Atenção Brasil, aqui o deputado federal André Janones falando ao vivo direto de Brasília e eu venho aqui para informar para vocês direto de Brasília em primeira mão que nós lutamos meus amigos até o último segundo, nós nunca deixamos de lutar, a gente às vezes acreditava às vezes achava que era difícil, mas nós nunca deixamos de levantar a nossa voz Olá pessoal, estamos aqui de volta mais uma vez, trazendo para você mais um vídeo trazendo para você mais uma informação do INSS, se você não é inscrito aqui no canal clique aqui abaixo, se inscreva, deixe aí o seu like, deixe aí o seu comentário e se puder também compartilhe aí o nosso vídeo e vamos para a informação que diz assim 13º salário do BPC, finalmente sairá, confira quem vai receber Antes de tudo, o benefício de prestação continuada que é o BPC é um programa assistencial financeiro voltado a beneficiar idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade Vale lembrar que no início do ano uma possibilidade foi cogitada e chegou aí a animar os beneficiários Contudo, vem gerando dúvidas, será que o BPC vai ter o 13º salário? Dessa forma, os cidadãos de todo o Brasil desde então aguardam ansiosamente por um desfecho Pensando nisso, neste vídeo explicaremos se o BPC vai ter direito aí ao 13º salário Lembrando que até o momento não está sendo pago o 13º para o grupo do BPC Mas já foi pago numa época, durante a época da pandemia O governo pagou o 13º para o grupo do BPC É importante deixar claro que a solicitação do BPC pode ser realizada também por meio de agendamento prévio no site ou através do telefone, caso você queira solicitar E existe aí vários projetos de lei na Câmara que pede o pagamento do 13º salário para o grupo do BPC Então caso um desses projetos passe na Câmara, seja aprovado, aí sim permanentemente vocês beneficiários do BPC Terão direito aí ao 13º salário E no mês de pagamento vocês vão receber o seu salário junto com a parcela do 13º Ou seja, vocês vão receber o valor em dobro O BPC é um salário mínimo E no mês de pagamento vocês vão receber dois salários Que é o seu salário mensal junto com a parcela do 13º Existem três a quatro projetos na Câmara E caso um desses projetos venha a ser aprovado, aí sim Vocês vão ter o direito aí ao 13º salário Para o grupo aí do BPC Luas Que realmente necessita também dessa ajuda do governo federal O que é 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 o que Obrigado.